Então, tropa, pode que seja nas nossas novas ilhas, tá? A de mim acabou de soltar uma bomba das próximas atualizações. Então fica no vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E aí, ditor, solta a vinheta! Então, tropa, começando mais uma gameplay de PKXD aqui no canal do Pudor Jogando. E o jogo acabou de bugar, porque eu troquei de roupa e a roupa não mudou. Então vamos entrar na garagem aqui minha pra ver se... Atualizei, atualizei, já atrapou! Tô comendo uma roupa aí, né? Olha só, cliquei aqui pra botar a roupa do Glitch e ela não muda, ó. Não muda, tropa, tá bugado o PKXD. Muitas coisas estranhas vindo acontecendo dentro do PKXD. Será que é só a armadura do Glitch que não tá funcionando? Deixa eu ver aqui, ó, ver. Ah, ó, agora veio, veio outra armadura, né, tropa? Então, é o seguinte, se você quer jogar com o Pudorzinho aqui, quer aparecer nos vídeos do canal do Pudor Jogando, não se esqueça de me adicionar aqui no seu PKXD, tá? Quando esse vídeo acabar, você entra no PKXD, vem aqui, ó, me adiciona, Pudor, o hashtag 0000, que eu vou tá aceitando você automaticamente. Eu jogo todas as manhãs online o meu PKXDzinho aqui, gravo ele, jogo minigames, faço muitas aventuras. Mas é o seguinte, tropa, o Pudorzinho aqui é o PKXD nato. Nato mesmo, porque eu jogo PKXD há mais de 3 anos, então é mais de 3 anos trazendo conteúdo todos os dias aqui no canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você deve tá escrito e com o sininho ativado, tá? Porque é assim que você vai ficar sabendo de todas as novidades, igual essa novidade que eu vou tá te mostrando agora, tá? Então, tropa, é o seguinte, o PKXD, vocês sabem que o próximo evento, né, todo mundo já sabe que o próximo evento de PKXD vai ser o evento de aniversário, né, que é o aniversário de 3 anos, né? Não é à toa que eu já mostrei pra vocês como subir em cima lá da torre, que tem robôzinho trabalhando em cima da torre, então a torre vai ficar legal, porque todos os aniversários do PKXD a torre fica com, é, não é com evento, né, mas ela fica muito modificada ali com, é, tipo uma velinha acesa de aniversário, né, e isso é muito legal, isso no PKXD, tá? Não é à toa que é um evento que mexe com toda a temática, né, quando eu falo temática, é, muda tudo aqui, né, e também o robôzão também tá apagado, tem outro robôzão trabalhando lá debaixo do robôzão, né? Mas, tropa, é o seguinte, o admin soltou uma bomba, tá? Então, olha só, você vem aqui, ó, vem na UNI, tá? Depois você vem aqui, ó, e aproveita e me segue aqui, tá? Ó, 6.300, ó, beijão, subimos mais 100 seguidores aqui na minha UNI do PKXD, é, semana passada eu gravei vídeo aqui e mostrei que eu tava com 6.200, então, ó, beijão no seu coração, ó, falando da torre, ó, subi em cima da torre, tropa, ó, tava lá em cima da torre, ó, se você querer salvar uma fotinha lá de cima, você vai entrando no meu perfil aqui e salva, ó, 22 cidadãos amaram isso, tá? Então, muito legal aqui, ó, outras fotinhos. Então, tropa, me segue aqui na UNI do PKXD, tá? Eu sou um dos youtubers que mais publica rumo a 6.400 seguidores aqui dentro da PKXD, tá? Me adiciona, depois vem aqui e me segue, tá? Porque é o seguinte, o admin, né, o poderoso admin, ele postou uma fotinho, tá? Muito sigilosa, tropa, na UNI do PKXD dele, tá? Deixa eu achar ele aqui e, ó, o admin, tropa, o admin postou essas fotos, tropa, olha só essas fotos aqui, ó, primeira vez que eu tô vendo elas, tô até baixando aqui, ó, porque, olha só, será que será um novo, uma nova ilha, ou isso aqui vai ser um novo, é, um novo pacote pra dentro das nossas casas? Já pensou ter um pacote que joga água assim, tropa, e a gente conseguir fazer uma cachoeira dentro das nossas casas? Isso será revolucionário pra dentro do PKXD, tá, tropa? Então, aqui, ó, tem duas ocasiões que pode ser esse, não, três ocasiões que pode ser esse aqui, tá? Ou seja, primeira outra ocasião, que eu acho que é a mais provável, que é algum móvel, tá? Esse aqui parece algum móvel, algum móvel que pra dentro de casa, tá? Onde a gente vai poder botar dentro da nossa casa como se fosse uma cachoeira, tá? Isso seria muito legal, lembrando que esse aqui for pra gente vender, esse aqui, pra gente comprar, esse aqui vai ser muito caro, tropa, então, eu acho, se for pra uma cachoeira pra dentro de casa, vai ser muito caro. Opção 2 será nas novas ilhas de minigames, né? Ou seja, né, todo mundo sabe que tem rádio shillings, também tem, é, procurando, é, saltitantes lá, procurando alguns tesouros pelas ilhas, você sabe que tem muito minigame nesses eventos de aniversário 3 anos do PKXD, né? Então, tropa, pode que seja nas nossas novas ilhas, tá? E opção 3, né, pode que seja dentro de algum, é, de algum, algum prédio, algum móvel, como que é, algum prédio, né, que já tenha dentro do PKXD, né? Tipo, vou dar um exemplo, dentro do Robozão, ou até mesmo ali do lado da concessionária, ou do lado do quiosque, entrando lá na ilha do PKXD, ou até mesmo uma nova casa, vai saber, né? Então, eu preciso muito saber o seu comentário, comenta aqui embaixo o que que você acha que é essa cachoeira, porque dá pra ver que é, tipo, é uma cachoeira artificial, né? Então, tropa, tem outra fotinha aqui também, que é esse daqui, que parece, é isso aqui sim, parece uma nova ilha, tá? Porque, ó, esse aqui pareceu conjunto das duas aqui, tá, tropa? Então, olha só essas fotinhos, bem legal aqui, tá? Olha aqui o código, código, vídeo de código. Ah, e se você quer vídeo de código, aqui no canal vai ter vídeos de códigos, eu tenho certeza que esse mês eu vou receber códigos de gemas, isso é certo, tá? E também tem top 2 códigos aí pra mim, que é o código aqui, ó, da armadura do Glitch, e também a armadura da casa aí de férias do Admin, tá, tropa? Então, essas duas fotinhas aqui, o Admin acabou de postar faz um dia, tropa, ó, um dia que ele postou, tá? E tu tá bem fresquinho aí, então vem aqui, segue o Admin também, tá? Que aqui você vai achar essas fotinhos muito sigilosas, que tem tudo a ver. Pode ver que tá até meio falhado, parece aquele vídeo que eu mostrei aqui no canal, né? Que é meio falhado assim, então isso aqui pode ser uma nova casa, pode ser uma nova ilha, pode ser novos equipamentos pra dentro de casa. Será que a gente vai poder fazer montanhas? Porque isso aqui é montanhas, então pode ser muitas probabilidades nessa nova atualização que vai vir aí no Universidade de 3 anos do PKXD, tá, tropa? Então se você quer mais conteúdo assim, não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever aqui no canal. Eu posto vídeo todos os dias de PKXD, então você só ganha se inscrevendo aqui no canal, tá? E a ilha aqui não tá funcionando ainda, a nova ilha, né? Então vai ter um portalzinho bem legal também, pode que seja que a gente leve pra aquelas fotinhos que a Admin mostrou, né? Porque todo mundo sabe que vai vir um novo portal, que aqui em cima vai ser azul. Então quem conseguir atravessar aquele portal ou quem atravessar vai dar de cara com essa nova ilha e vai ter cachoeiras ou essa nova casa. Enfim, galera, tem muitas coisas que podem ser, mas eu já tô abrindo o horizonte aí pra vocês terem em mente que pode ser sim essas coisas que eu citei, tá? E lembrando que eu jogo PKXD há mais de dois anos e meio, já vai fazer três anos agora. Então eu sei muita coisa que é pra vir e que não é pra vir dentro do PKXD, tá? E eu tenho certeza que uma dessas coisas que eu acabei de comentar pode sim acontecer, tá bom? Então muito obrigado pela sua audiência e seu carinho, tá? Beijão no seu coração, me segue na Uni, me segue no meu Instagram que tá aqui na descrição do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!